E aí família Palmeiras, tudo jóia com você? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC, estamos aqui pra falar sobre o mercado da bola Muito se fala de jogadores saindo do Palmeiras, como o próprio Kevin e o Arthur, que é o que a gente vai comentar nesse vídeo E quem vai chegar? Especulações estão acontecendo a todo instante, mas a verdade realmente ninguém sabe dos fatos Nós vamos falar alguns nomes aqui, inclusive algumas posições que há quem diga que o Palmeiras está muito próximo de fechar Porém, nada, nada está certo, a gente não sabe, é uma coisa muito nebulosa Em alguns momentos eu até acho interessante não sabermos o que está acontecendo realmente Se o Palmeiras realmente está atrás de alguns jogadores Mas o que nos resta é apenas esperar e sabermos de fato, será que vai contratar? Eu acho que essa é a maior preocupação do torcedor palmeirense Saindo o Arthur, saindo o Kevin, o que esperar do Palmeiras no ataque do Palmeiras? Porque são dois jogadores, uma joia que poderia se pontar aí futuramente E um jogador que estava atuando em determinados momentos nas mãos do Abel Ferreira Sendo interessante até o Abel tentando utilizar em outras posições Talvez por isso que não caiu nas graças do Abel O Arthur tem uma característica única de jogar mais pela ponta, quebrar para o lado e chutar Algo que o Abel Ferreira tentou modificar em alguns determinados momentos Fazendo com que ele jogasse em outras posições que não rendeu E é exatamente por isso que o futebol dele caiu tanto E talvez seja até por isso que também o Abel Ferreira pode estar liberando Para ele poder ser negociado com o Zenit Mas muito se falou nessa semana do Arthur não ir para o Zenit Ele mesmo, em declarações, disse que a família dele não estava confortável De eles irem para o Zenit Por algumas ocasiões que também não vem ao caso a gente ficar discutindo aqui Porém, o que o Arthur não gostaria é de ir para lá Mas há quem diga que a situação está muito bem encaminhada Para ele poder sair do Palmeiras para o Zenit E o Kevin saindo também A gente fica muito carente em determinadas posições Se diz muito sobre um meio campista atacante Um meio atacante, um articulador ali no meio de campo Para atuar um pouco com o Rafael Veiga Tentando modificar até muitas vezes junto com o Rafael Veiga Ou até mesmo quando o Rafael Veiga não estiver Isso me deixa preocupado no mercado da bola Porque o tempo está passando E o Palmeiras cada vez mais patina para contratar Nos últimos anos está sendo sempre assim Demora demais Essa espera não só do torcedor Mas também acredito eu da comissão técnica Gostaria de ter um elenco já pronto Para poder trabalhar no decorrer do ano Isso não acontece, cara Isso eu acredito que irrita a comissão técnica Porque quando eles voltarem Eles querem ter um time sólido Para poder Para poder Eles entrosarem ali Para poder manter os campeonatos Que forem disputar Mas infelizmente não é isso que está acontecendo nos últimos anos E agora parece que não vai ser diferente Na reunião eu já vim trazer aqui Por várias vezes O Abel Ferreira pediu um meio campista E pediu um atacante de beirada Que pudesse fazer algumas Pudesse trabalhar em outras Outras posições Mas o Palmeiras está tendo dificuldades Contratou o Bruno Rodrigues Porém acredito eu que não seja O que o Abel Ferreira realmente gostaria Gostaria de um jogador até um pouquinho mais Versátil Ali na posição Estamos esperando Aguardando Alguns nomes estão sendo ventilados Mas a nossa realidade no momento Para 2024 Para começarmos Os atacantes que nós temos O Hendrik Está na seleção E vai ser vendido no meio do ano Rony Lesionado Kevin Vendido O Arthur Vendido Dudu Lesionado Nós temos três atacantes ali Bruno Rodrigues Breno Lopes Flaco Lopes E agora O que esperar desse time do Palmeiras Mais uma vez vai ser um ano Que o Abel Ferreira vai ter que tirar Coelho da cartola Porque o ataque do Palmeiras Está bem Está bem debilitado ali Pelo que a gente vê aqui E segundo o Portal Wall A reposição para o Hendrik Pode ficar para o meio do ano O Palmeiras já sabe Que vai perder o Hendrik No meio da temporada Quando ele completar 18 anos Nós sabemos que ele vai embora Aí sim O Palmeiras vai se movimentar No mercado da bola Chega a ser cômico Chega a ser cômico De verdade Se podemos dizer Que temos uma notícia boa É o Zé Rafael A renovação do Zé Rafael Que para mim É um ótimo jogador Eu tenho Eu tenho para mim Que esse ano aqui Ele vai vestir a camisa Da seleção brasileira Porque ele vem Evoluindo Ano após ano Mas a renovação Do Gabriel Menino Me incomodou um pouco Porque ele não vem fazendo Por onde renovar O seu contrato Gostaria muito Que o Palmeiras Se livrasse desse jogador O quanto antes Para não perder dinheiro Esse na minha opinião Era o momento ideal Para poder Vendê-lo Não conseguiu Renovou o seu contrato E nós vamos ficar Com o Gabriel Menino Essa é uma opinião Que eu gostaria muito Que você mandasse Aqui nos comentários O que você acha Da renovação Do Gabriel Menino E do Zé Rafael E o que se ventila Muito Que na verdade De verdade mesmo Sendo sincero Não acredito mais Que o Palmeiras Está tão astuto No mercado da bola Não acredito Que o Palmeiras Vai contratar E se contratar Não vão ser Esses jogadores Dizem Que o Palmeiras Está atrás Do Luiz Henrique 23 anos de idade Jogou no Fluminense Hoje ele está no Betis Nasceu no Petrópolis Ele tem 1,82 de altura Atacante Ponta direita Ele atua Muito pelas beiradas Já trabalhou um pouquinho Na esquerda também O pé dele É o esquerdo E ele tem contrato Até 2028 O valor estimado Dele é de 12 milhões de euros É um jogador Que o Palmeiras Há quem diga Está buscando No mercado Para poder contratar Eu gostaria também Da sua opinião Relacionada a isso Será que é um bom jogador Você gostaria Desse jogador Aqui no Palmeiras 23 anos de idade É os moldes Que o Palmeiras busca No mercado Jogador mais novo Agora nos resta esperar O tempo está passando A natureza é implacável E o tempo é implacável Não volta atrás O tempo passou E já era Eu estou muito preocupado Com esse ano de 2024 Estou sendo sincero Para você Muito preocupado Com o Enem Que o Palmeiras tem Com alguns jogadores Saindo do Palmeiras E a gente não tendo As peças Que realmente Deveríamos ter Me preocupa demais Agora eu gostaria Da sua opinião Relacionada a isso Tamo junto